Meus divos e minhas divas, tudo bem com vocês? Gente, eu sei que eu tô devendo vídeo pra vocês, é porque eu tô numa correria, começou a minha rotina mudou totalmente, fazendo faculdade, porque faculdade, licenciatura de teatro é pegar no pesado mesmo, não é uma brincadeira, não é um cursinho de teatro, entendeu? É uma faculdade que eu tô fazendo mesmo. Aí por isso que eu tô ainda me acostumando com essa rotina toda, mas depois eu prometo que o canal vai voltar ao normal, tá? Agora eu vou responder algumas perguntinhas, teve muitas perguntas, gente, quero agradecer muito a vocês pelas perguntas que vocês mandaram, então eu vou responder poucas perguntas, mas pode deixar que vai ter o vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5, quantos quiserem que eu respondo sobre minha vida profissional. Então é a Nanda Meiga respondendo sobre sua vida profissional. Então o primeiro é o canal Mega Marina 3 New, pra quem não conhece o canal dela, eu vou deixar o link aí, vai conhecer que é muito bom que ela bota as reprises da Fazenda, é muito legal, quem gosta de reality show sabe, entra no canal dela. Primeira, qual foi sua maior decepção em todos esses anos de dedicação participando de gravações na Rede Globo e no teatro? Durante esse trajeto, o que mais te magoou e te fez mal? A gente nessa vida, a gente passa por muitas coisas, então eu falo que nessa trajetória minha, de teatro, essas coisas assim, teve muitas coisas prazerosas, mas também é muita discriminação que a gente passa, né? Que acham que ser atriz é você simplesmente subir num palco, decorar um texto e falar, e não é isso. Você tem que ter anos e anos de estudos, dedicação, transpiração, correr muito atrás mesmo. E mesmo assim, muitas vezes você não é reconhecido profissionalmente pelas pessoas, pelo trabalho que você faz. E o que me magoa, né, até hoje, é de eu não ter oportunidade de ver que pessoas sem talento nenhum, porque tem uma beleza, estética maior, entendeu? Vai lá e consegue alguma coisa na televisão, sendo que não tem talento nenhum, não tem nada pra mostrar. Sendo que eu estudei, eu tenho o meu DRT, eu tenho o meu registro, eu tenho o meu talento. Então, o que me frustra é isso, de eu saber que eu tenho talento, de eu saber que eu estou pronta pra brilhar e de não ter oportunidade. E sobre, em relação à Rede Globo, a minha decepção foi isso, porque eu fiz figuração lá e não abriram as portas pra mim, pra eu poder mostrar o meu trabalho de televisão. Coisa que eu sei que se a Record ver o meu trabalho, eles vão me chamar, eu tenho certeza, porque eu sou uma atriz pronta, não estou me achando, mas eu sou uma atriz pronta, que eu venho me dedicando há anos, há anos, há anos, e que continuo me dedicando, que eu não paro nunca. A segunda, se te dessem uma oportunidade em uma novela com um protagonista fazendo um papel de lésbica, você toparia ou não? E como você encararia o preconceito da sociedade? Eu toparia sim, porque é trabalho a trabalho, né? Muitas pessoas fazem trabalho em outras coisas, tem que, às vezes, fazer coisas que não gostam, então eu faria sim, porque eu encararia como trabalho, estou sendo a Fernanda profissional. E sobre preconceito, como eu encararia, eu encaro isso na minha vida toda, por eu ser artista, entendeu? As pessoas têm um preconceito em mim, em relação a mim, por eu ser artista, pelo meu jeito de vestir, pelo meu jeito de falar, por eu ser... Mas foda-se, eu tô pouco me cagando preconceito, porque o preconceito tá na cabeça das pessoas, então isso não me atinge, nunca me atingiu e nunca vai me atingir. Então isso daí eu passo por cima numa boa e faço qualquer trabalho, ganho dinheiro na televisão, até raspar meu cabelo, eu raspo. Faço tudo que mandarem eu fazer, eu faço. Três, o que você gostaria de dizer, a Record... Gostei dessa pergunta, Mariana. Sobre sua capacidade profissional. O que você diria a Record para convencer a de sua capacidade? Eu falei um pouquinho, né, possivelmente ser contratada em uma novela. Eu estudo teatro, eu acho que eu comecei mesmo estudando teatro, desde quando eu sempre fiz peças, né, em Coréia, essas coisas. Mas desde quando eu tinha meus 13 anos, que eu comecei estudando teatro, né, no SESI, que eu entrei no SESI, fiz várias peças e tudo, vários cursos profissionalizantes, fiz cursos de interpretação para TV, fiz cursos de teatro, fiz cursos de dança, fiz curso até de modelo. Então eu acho que eu sou uma artista completa e eu sempre venho, né, tentando me superar. Cada dia mais eu aprendo uma coisa diferente, eu saco uma coisa diferente. Eu sou uma atriz completa, como eu falei para vocês. Eu sou uma atriz que eu estou pronta, me dando uma oportunidade para eu brilhar. Eu sei que muitos devem pedir para vocês, ah, eu sou uma artista completa, mas eu sou, eu tenho meu DRT, eu tenho meu registro, eu tenho os meus trabalhos todos. Então o meu diferencial, que eu ia mostrar para vocês, a minha garra, o meu talento, que eu quero que as pessoas reconhecem. Não é questão só de dinheiro, mas é questão das pessoas reconhecerem que eu tenho, que eu posso, que muita gente duvida de mim. Mas eu não duvido da minha capacidade. Os diretores que já gravaram cenas minhas, que têm aí entrevistas, eles falam que eu já estou pronta. Os diretores de teatro, eles falam também que eu estou pronta. Então, eu sei que se vocês vissem algum trabalho meu, me dessem uma pequena oportunidadezinha para eu fazer um teste, vocês não iriam se arrepender. Vocês iriam gostar muito. E eu sendo contratada da Record, com certeza eu vou ficar lá anos e anos e anos, e eu não vou me vender para outra emissora jamais. Porque a minha intenção, o meu sonho, todo mundo tem o sonho de ser atriz global. Eu não, o meu sonho é ser atriz da Record. Porque é a emissora que eu me identifico, é a emissora que eu assisto. Estou puxando o saco, não. Estou sendo verdadeira. Porque eu sou verdadeira, sou 880. É a emissora que então eu peço para vocês. Só uma oportunidade para eu mostrar o meu trabalho, o talento que tem dentro de mim. Só isso que eu peço para vocês. Então, essas foram as perguntas da Mega Marina, 3 News 10. Obrigada, Mega Amiga. Pessoal, entrem no canal dela, se inscrevam, dêem like, comentam, assistem o vídeo. Agora, deixa eu ver. Do Gregório Nanete. O que você quer mais fazer? Novela ou filme? Novela ou filme? Primeiro, eu vou responder essa pergunta. Bem, o Gregório, eu quero fazer tudo. Tudo. O céu é o infinito. Tudo que é ligado à arte, eu quero fazer. Novela, filme, musical, peça, não sei o quê. Eu quero, enquanto eu tiver vida, enquanto eu respirar, eu quero respirar a arte sempre. Quero fazer tudo. Quero experimentar de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Experimentei muito teatro. Então, agora eu quero viver a novela e fazer filme. Mas não deixar o teatro de lado. Mas eu quero fazer novela e quero fazer filme também. E se você entrar na fazenda, o que você pretende? Hum, eu achei essa pergunta muito interessante. Então, se eu entrar na fazenda, vai ser babado e gritaria. Eu vou explodir a caixa d'água, porque eu sou uma pessoa super polêmica. Eu sou divertida, eu tenho meu lado divertido, meu lado cômico, porque eu dou risada de mim mesmo. Mas não pisam no meu pé, porque eu falo mesmo na cara. Doa quem doer. Sou uma pessoa muito justa, então não vou aceitar injustiça na fazenda. Vou jogar mesmo pra ganhar e vou colocar bomba na caixa d'água. Não vai ser fogo, não. Vou colocar bomba pra poder explodir a caixa d'água mesmo. Ou pra colocar dedo na cara, eu coloco. O meu objetivo de entrar na fazenda é mostrar a pessoa que eu sou. O meu caráter. E ter oportunidade de ganhar, que eu quero, né? Trazer o prêmio pra mim, pra minha família, com certeza. E dali eu ter oportunidade de entrar na televisão. Se eu entrar na televisão antes, tudo bem. Se eu não entrar, a fazenda é uma boa oportunidade. Então peço pra vocês, por favor, analisam. Me analisam. Agora vamos lá. Deixa eu ver. Do Todo Singelo. Também entrem no canal dele. O que você sente quando está atuando? Ah, é uma sensação maravilhosa. É um frio na barriga que dá. Mas sabe? É um frio na barriga gostoso. E você, assim, quando é no palco, você tem aquele feedback. Logo, né? A resposta com o público. Então é muito interessante você ver um público ali interagindo com você. E você saber que acontecem coisas, em peças, de alguém esquecer um texto. De alguma coisa acontecer, de uma pulseira agarrar na outra. E você ter que improvisar aquilo ali. E lembrar, você está num teatro, a pessoa não conhece o seu texto. Então joga o texto em cima, improvisa. Então é maravilhoso essas sensações, entendeu? É uma emoção gratificante. É um retorno maravilhoso que a gente sente. As pessoas rirem quando a gente faz comédia. Chorarem, se emocionarem. A gente conseguir passar a nossa arte de dentro pra fora. Porque a arte tem que ser passada de dentro pra fora. E com a televisão eu ainda não tive a experiência. Mas como eu falei, já fiz o curso de interpretação pra TV. Então é muito legal que você vê a diferença. O teatro é muito... Uou! Né? A televisão já é mais coisa assim. Né? Mais... Falar mais delicado. Mas é uma coisa que eu já consigo passar também, entendeu? Porque o que importa nos dois é que você passa a sua emoção. Passar a sua verdade. E os dois têm um feedback. O teatro, o feedback é ali. E a televisão que você fica conhecida. E todo mundo pega seu autógrafo. E é isso aí. E você vira popstar. Vira estrela. E é tudo que eu quero. Então é assim. Eu gosto dos dois. Entendeu? Você vê que eu tô falando mais baixo. E teatro a gente fala assim. Mais alto. Então eu sinto assim... É muito gratificante. Eu não me vejo... Tá que eu faço psicologia. Mas eu não me vejo assim... Eu me vejo bem velhinha atuando. Eu não me vejo velhinha como psicóloga. Me desculpem. Mas eu me vejo mais na atuação mesmo. Com certeza. Então foi isso, meus divos e minhas divas. Vocês já sabem o que fazer. Dá aquele joinha. Comenta aí embaixo. Se inscreve no canal e se inscreve no canal dos nossos colegas que eu respondi aí. Tá bom? Um beijo pra vocês. Eu amo vocês demais. Demais, 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 demais. Tchau.